Oi pessoal do Cartazinho, hoje estou aqui na frente da casa do ex-jogador Evair. Vou fazer uma entrevista especial com ele. Vamos lá? Tá. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Estou aqui com o Evair, que foi um dos maiores gols do Palmeiras. Você marcou dois gols no Paulista, quando o Palmeiras ganhou de 4 a 0, quebrando o jejum de 16 anos. O seu apelido é, é um matador? É, nós adquirimos esse apelido justamente na época do Palmeiras. Apesar de ter feito bastante gols lá no Guarani, quando comecei a minha carreira, mas no Palmeiras ficou marcado porque aconteceram os títulos, né? E quando se tem títulos e tudo mais, acontece, né? É um apelido meio estranho, né? Mas, tipo, aconteceu durante a carreira e essa passagem. Você nasceu na cidade de Cris, olha, Minas Gerais. E você veio jogar aqui em São Paulo, na cidade de Campinas. Como foi deixar a família? Foi difícil, foi um momento difícil pra mim, porque acostumado com cidade pequena, os costumes de interior, né? De repente você vem pra uma cidade grande e, logicamente, eu senti muito isso. O início foi meio difícil pra mim. Depois eu fui me habituando, fui me acostumando. Lá já existia gente que também vinha de interior, né? E aí a gente começa a fazer amizade. O dia a dia era de muito trabalho e uma dificuldade muito grande. Você tem que ganhar posição, você tem que adquirir o seu espaço. E pra mim foi difícil ter saído de lá, mas eu acho que foi um momento importante que eu aprendi bastante. Qual foi o título mais importante? Paulista de 93 ou a Libertadora de 99? O mais importante pra mim foi a quebra do jejum. Não tem como descrever, porque é algo assim tão esperado. Um momento muito marcante na história do Palmeiras, que também pra mim é inesquecível até hoje. Você saiu do Palmeiras e foi jogar lá no Japão. Como que é jogar lá e morar lá? Foi uma outra dificuldade. O Japão, outra cultura, língua muito difícil, comida, modo de encarar a vida, dirigir do outro lado. Então eram dificuldades do dia a dia muito grandes. Tem que se depender de intérprete pra tudo, né? O futebol de lá é parecido com o daqui? Não. O futebol japonês estava ali à beira do Mundial, ia sediar o Mundial. E aquilo fazia com que houvesse ali a necessidade de contratar jogadores pra poder alavancar o futebol japonês. E nós tivemos lá justamente mais pra ensinar do que pra aprender. Você começou sua carreira como atacante? Não. Na verdade eu comecei como meia, depois eu me transformei em centroavante. Por necessidade o Guarani precisava de um atacante na época. E os treinadores da base viam que eu tinha uma certa desenvoltura pra ser atacante, pra sair de frente com goleiro, pra fazer gols. Então quando teve a primeira oportunidade, já no profissional, trabalhei quase três anos e meio na base do Guarani como meia. Mas quando eu me profissionalizei, já fui logo deslocado pra centroavante. Foi uma adaptação difícil, mas foi por necessidade e a gente encarou como um desafio também. E graças a Deus correu tudo bem. De todos os times que você jogou, qual você mais gostou? Eu tive passagens boas pelo Atalanta da Itália, pelo Palmeiras, pelo Vasco da Gama, onde fui campeão brasileiro. O Guarani eu guardo com o maior carinho, porque eu comecei a minha carreira, passei seis anos morando debaixo das arquibancadas do Guarani. Então foram momentos marcantes. Eu não tenho um time que eu diga, depois que eu me tornei profissional, eu aprendi a ser profissional, aprendi a gostar de onde estava. E logicamente que esses times que nos fez conquistar, é lógico que a gente guarda com o maior carinho. É verdade que você fez teste no São Paulo e não passou? É verdade, é verdade. Eu estive ali no São Paulo por algumas semanas, mas eu era muito novo ainda, com 14 anos. Mas achei que tinha ido muito bem nos testes no São Paulo. E infelizmente não houve ali a aprovação, mas tive um aprendizado muito grande ali, que mostrou que era preciso ir em frente. E graças a Deus a gente seguiu na carreira e chegamos até onde chegamos. É muito difícil o jogador parar de jogar bola? Muito difícil, muito difícil. A gente estava acostumado a uma rotina todo dia, levantar, ir para o treino, voltar, almoçar, voltar para o treino. Então era uma rotina de mais de 20 anos na minha vida. E quando tive que tomar essa decisão, quando eu percebi que eu não tinha mesmo condição de jogar profissionalmente, as contusões já eram tantas, os momentos em que precisavam de mim, eu estava no departamento médico. Isso foi me incomodando bastante. E tomar essa decisão acho que foi uma das decisões mais difíceis da vida. Além de ser jogador, você foi olheiro e agora é técnico. Como é ser olheiro? Bom, olheiro é quando você, às vezes, sai por aí e encontra algum menino ou você é chamado para ir em tal lugar para você analisar um jogador. Também faz parte de ser treinador isso. E logicamente que é uma situação mais difícil do que quando jogava bola. Mas também é uma satisfação porque é o que mais se aproxima de quando era jogador. Por que você acha que o Palmeiras está num momento tão difícil? E o time do Palmeiras não é tão ruim assim? Olha, eu acho que o time do Palmeiras, no ano passado, são consequências. O ano passado vem de um título importante, mas de repente vem de uma queda. Então, eu acho que são situações que só o Palmeiras mesmo vive, né? É difícil de analisar estando de fora. A gente imagina como seria a situação estando dentro, mas você tem que entender que o futebol não é, às vezes, do jeito que a gente imagina que seja, né? Nem sempre você contratar um grande jogador vai dar certo. A prova disso é o Palmeiras, a prova disso existem contusões, existem situações extra-campo que às vezes não é colocada, mas que lá dentro de campo se faz verdadeira e você precisa levar tudo isso em consideração. E o Palmeiras atravessa sempre umas dificuldades, de muitos anos isso, né? Às vezes o palmeirense acha que basta se organizar, basta ter um grande treinador, mas não é só isso, é preciso ter um conjunto de situações para que o Palmeiras volte a ser de novo grande, né? Evair, você tem camisas, bolas, medalhas guardadas? Ah, tem algumas. Camisas eu tenho bastante, né? De enfrentar adversários, assim, que a gente acreditava que era difícil de ser batido, de finais de campeonatos. E a gente poderia ver? Pode, vamos lá. Evair, me conta um pouco desse troféu, dessa bola e das camisas da Libertadores. Ah, o troféu foi ganho lá no Japão, um dos melhores do campeonato. Essa bola é da Libertadores, de 99, né? Você vê que não pode nem olhar para ela, que ela está se desfazendo, né? De tanto tempo que ela está aí, é um troféu que eu guardei para o resto da vida. E essa aqui é a camisa da Libertadores, né? Eu joguei aquele dia onde o Palmeiras se tornou campeão da Libertadores, eu tive a oportunidade de fazer um gol de pênalti lá. Obrigado por ter recebido a gente aqui na sua casa. Prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.